Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Shefferson Amaro do canal Dominando Sua Fotografia. Então como tirar foto de uma montanha, de um vale, assim, que a gente tem um cenário de fundo mais ou menos igual esse aqui, ó. Você tá vendo ali, ó. Então como que a gente poderia treinar o nosso radar fotográfico, né? É, lembrando aqui, estou de férias aqui e eu esqueci a minha câmera DSLR em casa. Então eu vou ter que me contentar com esta Pocket Cam, que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Uma Sony Cyber Shot, ela tem 10x de zoom, ok? Bom, essa câmera, ela tem controles, na verdade assim, ela é totalmente automática, né? Mas ela tem alguns controles manuais interessantes, como por exemplo, é possível acertar o Wills, a velocidade do branco. Não dá pra acertar nela a velocidade do obturador, etc. Mas então aqui nesse caso, como que a gente pode fazer, ó? Então nós podemos pegar, se a gente for aqui um pouco mais para trás, ó, eu posso pegar esta árvore aqui, o objeto principal da minha foto, tendo como fundo aquela montanha ali, tá? De fundo. Então que pode ficar uma imagem bem interessante, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou focar a minha câmera aqui, esta pequenina Sony Cyber Shot. O foco dela vai ficar... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver... Tirar aqui... Tirar aqui... Então o foco da foto eu quero que fique na árvore, ok? Vamos ver aqui... Aqui eu faço o foco... Direciono para lá... A foto vai ficar mais ou menos assim, seguindo a regra dos terços. Vamos ver como que fica? Então é isso. Vou tratar ela um pouco no Lightroom, tá? Uns tratamentos de couro básico. E daí no final aí vocês vão ver como que fica a foto, beleza? Não se esquece aí de acessar o nosso site, dominandosoufotografia.op. Lá você vai baixar o nosso kit de câmeras, lentes e mais dicas aí exclusivas que você vai receber por e-mail para aí você ter mais dicas, mais técnicas de fotografia para melhorar a sua fotografia de retratos, de ambientes, de paisagens, enfim, o que você for fazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.